Bom, puxando então a segunda talk de hoje, vou falar um pouquinho sobre, a gente teve agora a talk do Biratão falando bastante sobre profiling de Gradle e tal, e eu já vou para uma abordagem bem fora Gradle, então assim, vai ser uma coisa bem bacana. Essa é a primeira vez que eu estou rodando essa palestra, então ela está amadurecendo, amaturando um pouquinho, então vamos ver como é que... Bom, meu nome é Rafael Toledo, já partiu do Meetup aqui, acho que uns 5 anos, eu acho, e hoje eu estou trabalhando no time de Android, lá da Uber, aqui em São Paulo mesmo. E tá, então, para a gente começar a falar de alternativas, mas alternativas ok, então assim, vamos lá, vamos fazer uma enquete rápida aqui. Levanta a mão todo mundo que usa Gradle. Agora, abaixa a mão quem não, nunca passou raiva com o Gradle. Exatamente, então vocês entendem quando a gente fala dele, então, tá, vamos falar as coisas boas, a gente começa sempre falando coisas boas, então por que o Gradle é bacana? Primeiro, ele é ferramenta padrão, então, tudo que a gente, ah, saiu hoje, view binding, não, já suporta, ah, saiu data binding v3, sei lá, eventualmente, já suporta, enfim, motion layout integrado, assim, tudo já suporta. Então, e isso que é o bacana do Gradle, você consegue ter, de fato, sei lá, o bleeding edge da tecnologia, aquilo que tá saindo do forno, ou que nem saiu direito e tá quebrado, mas você consegue usar. O tooling é bem integrado, então, o Gradle, ele casa direitinho com o Android Studio, então, tudo que você faz no Gradle, você consegue, no Android Studio, fazer tudo funcionar muito, muito casadinho, isso é bem bacana também. Suporte, então, o Gradle já tá, tipo, há muito tempo no mercado, a gente tem suporte do, sei lá, JetBrains investindo nisso, o Gradle tem uma comunidade muito grande também, Google investindo nisso, então, enfim, suporte, sei lá, a gente já tem uma base de conhecimento gigantesca nessa cover flow, né, tipo, pra gente, todo erro que você procurar de Gradle, alguém provavelmente já teve. Enfim, e a comunidade, então, tem plugin pra, ah, eu quero, sei lá, subir uma APK direto no GoPlay, certeza tem um plugin pra isso. Ah, quero gerar changelog dinâmico, tem um plugin pra isso. Então, assim, a comunidade também investe muito nesse ecossistema, então, praticamente tudo que você puder pensar em Gradle, já tem implementado na comunidade. Tá, só que quando a gente fala em escala, a coisa vai complicando um pouquinho, é, quem é que trabalha num time de mais de quatro desenvolvedores Android? É, então, e provavelmente vocês já começam, assim, quando um projeto Hello World, um módulo só, comecinho de projeto bonitinho, assim, é play na IDE, simulador subindo. Só que com o tempo, aí, beleza, você dá um pull, aí tem um monte de mudança de outro time, aí você sinca, aí ele fica lá. E, às vezes, a nossa máquina não é tão boa no trabalho também, aquela máquina de 8GB que parece, sei lá, um jato decolando quando você começa a sincar o projeto. Aí você, opa, apertei uma letra sem querer no build.gradle, ah, não, vai ter que sincar o projeto de novo. Aí você fica lá, aí ele pensa e tal. Então, enfim, quando o projeto começa a escalar, a gente tem um grande problema que a gente já faz a fase de configuração, que é quando o Gradle, ele vai pegar o seu projeto e ele vai olhar todos os módulos, todos os plugins, enfim, toda a estrutura do seu projeto. Isso, de acordo com que você vai escalando e tendo mais módulos, mais arquivos de build, mais gente comitando aqui no mesmo tempo, isso vai deixando o build cada vez mais lento. E cada vez mais lento e cada vez mais sede de memória. Isso também é um problema bem recorrente, assim. Acho que hoje em dia, acho que para a maioria das pessoas que trabalham profissionalmente com Android, acho que uma máquina de 8GB é pouco, né? E tipo, e é uma coisa meio absurda, que você vai pensar, tipo, é uma mega máquina, mas para o que a gente faz hoje é pouco, né? Por exemplo, na Uber, nossa máquina é de 32GB, porque o negócio é meio pancada. Mas, enfim, o próprio build incremental, ele tende a quebrar muito fácil. Então, às vezes, por causa de um... Ah, sei lá, a gente acabou colocando um processador de anotação num projeto nosso para agilizar uma tarefa X. E aí, isso já quebra o build incremental. Então, toda vez que você vai ter que executar e gerar as classes de novo, ele faz todo o processo de build de novo. E demora cada vez mais. Enfim, no meu projeto pré-Uber, era muito comum, assim, pelo menos 20 minutos de build. Então, eu quero executar um aplicativo, gerar o APK inteiro, é 20 minutos. Então, assim, e você fala assim, você faz isso duas, três vezes por dia, sem contar toda vez que você está rodando na IDR. Enfim, isso vai minando a sua produtividade, o próprio foco também, né? Você está numa tarefa, putz, será que isso funcionou? Você dá um play, aí, ai, caramba, tem que esperar 15, 20 minutos. Então, isso é um problema do Gradle. Enfim, ele tem o lance de também uma integração com a IDE muito amarrada. Isso tem as vantagens, que a gente já falou, né? De ser tudo muito bem integrado. Mas tem o problema também de que qualquer mudança na IDE impacta no Gradle. E aí, por exemplo, agora o Android Studio 3.6, ele começou agora a ter uns avisos. Olha, você está usando duas JVMs diferentes, uma para a IDE, uma para o sistema. E isso está subindo dois Dimons diferentes que não conseguem ser reaproveitados. Tipo, e é uma coisa que a gente provavelmente faz isso há muito tempo e nem sabia. E que tem um impacto gigantesco também no nosso build, né? E tem o lance de builds não determinísticos, né? Sei lá, quem que nunca fez isso num build? Ah, não, eu quero gerar versão automática. Aí eu boto para, tipo, um campo do meu build.gradle para ele, tipo, executar um comando para mim. Sei lá, a gente fez isso aqui para, sei lá, eu queria ter o chá do commit que gerou aquela build sempre colocada ali. Então, isso vai gerando, assim, eu não consigo determinar quanto tempo que isso aqui vai gerar, né? Tipo, com exatamente, com as mesmas entradas eu posso ter resultados diferentes. Então, é um negócio não determinístico. E tudo que é não determinístico, aí é muito difícil você fazer cache, você garantir que eu não preciso rodar aquilo de novo. E quanto mais modularização, cada vez mais apetite de memória o Gradle vai pegando, né? Então, isso vai tornando o processo de trabalho mais difícil. E aí, quando a gente fala em build systems alternativos, a gente já surgiu, já começou lá atrás com o Ent, né? Na época do Eclipse, que não tinha gestor de dependência, não tinha nada, era buildar. Ele buildava o app, só isso. Tinha o Mave também, mas hoje em dia, quem gosta de machine XS, XML também, tipo, é complicado. Mas a ideia não é falar deles hoje, tá? Hoje são build systems alternativos, mas não é deles que a gente vai falar. A gente vai falar basicamente de dois build systems, que é o Buck e o Bazel. Hoje, dentro da Uber, a gente utiliza, em todos os aplicativos, menos o Android, o Bazel, e no Android, o Buck. Mas a ideia é que, porque assim, isso começou com uma dor latente lá atrás, e aí o Buck foi o pioneiro mesmo. Mas o Bazel, ele tem, tipo, evoluído mais, de uma forma mais cadenciada. Tem várias coisas que a gente vai ver agora, as diferenças entre eles. Mas, assim, ele resolveu um grande problema, que é como você escala um projeto, tipo, com 200 desenvolvedores mobile. Que é o caso que a gente tem na Uber. Então, bom, o que essa ferramenta tem em comum? Primeiro, que os scripts dela não utilizam uma linguagem de programação igual o Gradle. Então, quando você tem uma linguagem de programação, você tem o Groove, sei lá, se eu quiser fazer um for no meu... No meu script, eu posso. Se eu quiser fazer um if, throw exception, tipo, eu consigo fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, porque eu tenho a standard library inteira do Java à minha disposição dentro de um script em Gradle. E isso, consequência, beleza, te dá uma liberdade gigantesca, mas vai te trazer também um problema de lentidão, de consumo de memória, esse tipo de coisa. No Book e no Bazel, a gente utiliza uma linguagem, ela chama StarLar, que ela é tipo um subset, mas extremamente restrito do Python. Mas é muito restrito. Então, assim, é só pra você definir o que tem que ser feito em cada passo. Então, ela tem as tasks que ele vai executando e tem o lance de que, tipo, todo build, toda task, ela tem que ser 100% determinística. Então, uma task com a mesma entrada, ela tem que, necessariamente, produzir a mesma saída. Com isso, eu consigo criar um build cache extremamente eficiente. Então, até pra dar um exemplo aqui, eu peguei um projeto aqui, é um projeto que eu tô criando pra experimentar com o Bucky, por exemplo. Por exemplo, eu já buildei esse projeto antes. Se eu simplesmente mandar ele buildar de novo, eu não mexi em nada. O que ele vai falar? Opa! Ah, é, é Bucky, peraí. Se eu simplesmente buildar o projeto de novo, sem mexer em nada, Eita! Ele, teoricamente, não deveria executar nada. Eu não mexi em nada em projeto. Então, ou seja, se eu não fiz nenhuma modificação, não mudou a entrada nenhuma de nenhuma task, então ele não vai ter que executar nenhuma task. Em comparativo, se eu fizer a mesma coisa no projeto Gradle, por exemplo, eu não mudei em nada, sei lá, compile, debug, search. Assim, eu vou rodar só o computador em um projeto Android. Ele gastou um segundo. Beleza, eu falo, nossa, um segundo. Mas assim, eu não fiz nada no projeto, absolutamente nada. É o mesmo projeto. Se eu rodar de novo, ele ainda demorou quase 700 milissegundos. Então, assim, você pensa como que isso vai acrescentando ao nosso tempo de build ao longo do nível de trabalho, ao longo do projeto. E aí, falando especificamente, começando pelo Bucky. Então, o Bucky é desenvolvido pelo Facebook. Ele já tem, acho que uns seis anos, eu acho, está sendo desenvolvido. O site dele é Bucky.build. E ele é utilizado por algumas empresas, como a Airbnb, o Facebook, Lyft, a Square e a Uber. Principalmente no aplicativo Android nosso, ele é buildado com o Bucky. E quais as vantagens dele? Então, velocidade e paralelismo. Então, por exemplo, se a sua máquina tem oito cores, dezesseis cores, quatro, ele consegue utilizar todos os cores da sua máquina para buildar o projeto. Então, ele é muito otimizado para realmente extrair o máximo de recursos do hardware disponível. É que isso em português é estranho, né? Reproducibilidade. Mas a forma das coisas poderem ser reproduzidas de uma forma consistente. Então, vocês viram. Eu peguei um projeto, eu não mexi em nada do projeto. Se eu executava o build de novo, eu não deveria ter que buildar nada de novo. Não vai fazer nada de novo. Eu não mexi em nada. E ele tem uma integração com o IDE. A integração com o IDE é ok. Assim, é um pouco o trade-off de você começar a utilizar coisas que não são padrões, né? Então, ele tem um plugin para o IDE que eu consigo executar testes, por exemplo, dentro da IDE. Executar algumas testes lá dentro. Mas, por exemplo, para executar o app, eu executo via dentro de comando. E aí, para debugar, eu não consigo debugar um app. Eu tenho que subir o app e depois dar uma test no debugger dentro da IDE. Então, assim, muda um pouquinho a forma como você está acostumado a fazer o seu fluxo de trabalho. Mas nada que você não se adapte com o tempo. Então, assim, como que fica, então, uma estrutura de um projeto Bucky? Eu criei um projeto, assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Primeiro, o que caracteriza um projeto Bucky? Opa! É, apresenta, isso é de um arquivo BuckyConfig. Que aí ele vai ter configurações de remote cache, propriedades do projeto, é tipo um YAML com algumas configurações. E aí, ele segue a estrutura de diretórios. Então, todo diretório que ele encontrar um arquivo chamado Bucky, ele vai entender que isso é um módulo. Então, é assim que ele funciona. Então, por exemplo, aqui eu vou ter o apps build, apps build, é um módulo. Ah, o javanet rafatório do build é um outro módulo, porque ele tem um arquivo Bucky. Ah, o resnet rafatório do build é um módulo Bucky também, porque tem um arquivo Bucky. Então, toda pasta que eu coloco um arquivo Bucky, ela automaticamente se torna um módulo do projeto. E o que que tem esse arquivo Bucky, né? Ah, é só uma coisa importante. O Bucky, ele tem como requisito uma outra ferramenta do Facebook, chama Watchmen. Que ele basicamente, ele se conecta, ele fica um serviço rodando, e ele fica monitorando mudanças no file system. Então, com isso, ele consegue saber se alguma coisa mudou ou não, pra deixar mais eficiente esse processo de... Enfim, com ele rodando, ele consegue também subir um demon do Bucky. Então, o Bucky, assim, ele tá rodando. Eu não preciso, tipo, esquentar ele pra ele ter uma primeira execução. O demon dele já tá rodando constante. Então, eu vou executar, ele só conecta, não mudou nada, tá tudo certo. Já me devolve de forma consistente essa resposta. Então, por exemplo, né? Eu peguei esse mesmo app que eu fiz aqui atrás, eu buildei ele a primeira vez, né? Então, sei lá, não tem dependência nenhuma, não tem nada, é uma classe de um XML. Mas buildou em dois segundos. E aí, aquilo, né? Se eu executo de novo a mesma task, ele não vai gastar tempo nenhum. Por quê? Porque nada foi modificado. Então, a mesma entrada tem sempre a mesma saída. Então, ele consegue fazer esse cache funcionar muito bem. Então, um arquivo Bucky, por exemplo, eu tenho os tipos de módulos do Bucky. Então, por exemplo, eu tenho o Android Library. Então, lá dentro da minha pasta lá do Net Rafael Toledo, build, eu defini que aquele módulo, ele é uma biblioteca Android. Aí eu defino o nome do módulo, defino quais arquivos de código-fonte eu vou incluir. Então, tipo, qualquer arquivo .java que tiver nesse diretório, eu vou colocar no meu projeto, ele vai compilar. E visibilidade pública, ou seja, qualquer outro módulo do projeto pode consumir esse módulo. Então, eu posso também aqui criar regras de hierarquia, por exemplo, melhor, regras de consumo. Então, tipo, eu criei uma biblioteca que somente um outro módulo pode consumir. Então, eu consegui definir essa visibilidade, igual visibilidade de classe mesmo, private, public, visibilidade de pacote, enfim, é uma analogia, é mais nesse sentido. Então, por exemplo, eu quero criar um módulo de resources. Aí eu tenho a regra aqui, Android Resource, que aí eu falo qual pacote que a classe R vai ser gerada. E aqui, por exemplo, eu coloquei um visibility, que somente o app, ele pode consumir esse módulo. Então, consigo definir isso aqui também. Tá, é... Aí, assim, lá na Uber, a gente não começou com o Bucking, a gente começou com o Gradle, igual a todo mundo. Aí, quando começou a doer pra caramba, começava a ficar mega lento, a gente começou a integrar outras coisas. E, assim, você pensar que aí tinha um projeto que tinha um pedaço em Gradle e um pedaço em Bucking. Então, como que a gente fazia pras coisas se comunicarem, né? Pra isso, tem um projeto open source que foi criado lá dentro, que é o OkBucking, que ele é um plugin Gradle pra fazer o Gradle utilizar o Bucking com o Build System. Eu sei que parece gambiar, mas é o que tá funcionando até hoje, digamos assim. Então, basicamente, o que ele faz, por exemplo, o Bucking, ele não tem suporte nativo, por exemplo, a buscar uma definência no Maven Central, por exemplo, no Google Maven, sei lá. Então, esse plugin que ele faz, por exemplo, ele vai, baixa o Jard e adiciona o Jard como um módulo dentro do projeto. Então, ele faz essas mudanças de pasta, de colocar as coisas no lugar certo, exportar variável no lugar certo. Então, ele que faz toda essa orquestração pra funcionar. E uma coisa muito legal também é a parte de cache HTTP. A Uber também tinha feito essa implementação, mas ela foi deprecada porque agora o suporte ao Bucking já tá oficial. Então, esse projeto até foi pra outra org lá, que é a Uber Archive. Mas, basicamente, é o seguinte. A gente tem tanto desenvolvedor, mas tanto desenvolvedor, que assim, é muito provável que quando eu for buildar um módulo que tem um snapshot X, algum outro desenvolvedor na Uber provavelmente já buildou esse módulo. Então, em vez de eu buildar, eu baixo o resultado da build. Então, você tem uma rede, digamos assim, um projeto com, sei lá, mil módulos, igual falou o Biratam, ele builda em média em quatro minutos pra gente. Então, assim, basicamente é isso. Ele evita a compilação a qualquer custo. Por quê? Se uma entrada, se as builds são sempre determinísticas, uma mesma entrada vai produzir sempre a mesma saída. Então, com isso, eu consigo reaproveitar, criar um cache de fato confiável, porque eu sei que, sei lá, eu tenho uma entrada X pra minha task. Beleza, pra essa entrada a saída vai ser Y, sempre vai ser Y. Então, eu consigo pegar o resultado de Y, preciso calcular e buildar tudo isso. Então, foi até engraçado, porque aí a gente começou a fazer alguns benchmarks lá. Aí o time descobriu que se você conectar, buildasse no cabo, você ganhava quase 50% de performance. Porque o Wi-Fi começou a ser gargalo do build. É meio bizarro, mas é um negócio que assim, aí, beleza, agora tá todo um adaptador pra buildar no cabo. E melhorou muito a performance desse cache. Então, assim, tem um servidor que você pede pra ele, olha, tem um cache pra coisa, pra esse módulo com esse hash? Ah, eu tenho, então toma, já baixa. Ah, não tem. Ele builda e sobe no cache pra outra pessoa poder baixar esse cache depois. Então, com isso a gente consegue manter a produtividade mais bacana, porque, você imagina se tivesse que buildar, já que aconteceu, tipo, sei lá, uma vez eu esqueci de ligar o VPN e comecei a buildar o projeto. Aí fui tomar café, a hora que eu voltei, tava lá, tipo, 40 minutos rodando, com 2% de progresso. Então, enfim, porque é muita coisa pra ser buildada mesmo. Tem muito código dentro do projeto. E alguns problemas. Então, por exemplo, a integração com Kotlin ainda não é tão boa assim. Então, várias, por exemplo, hoje o app, ele é misto Java e Kotlin. Tem uma parte em Kotlin e uma parte em Java. E boa parte do esforço pra fazer o Kotlin funcionar é do pessoal da própria Uber escrevendo regras pra fazer o Bucking lidar com o comprador Kotlin, lidar com dependências Kotlin, esse tipo de coisa. Assim, provavelmente isso não funcionaria numa empresa de menor escala, porque lá eles têm um time que se chama de DevXP, que é um time que mexe só com isso. Então, enfim... Por isso que o projeto como você desejava isso, ele não conhecia? Na verdade, assim, quando ele começou a migração pra arquitetura atual, você já deve ter lido o post do Ribes, que é a arquitetura que a Uber usa e tal. Naquela época, foi, tipo assim, viu que o Kotlin não tava tão maduro pro que era proposto com base, tipo, de regras de lint, lint customizado. A gente tem, sei lá, milhares de regras de lint específicas implementadas pro projeto. Então, assim, viu-se que naquela época o Java fazia mais sentido. Mas, assim, enfim, hoje, tipo, qual desenvolvedor Android não quer codar em Kotlin, né? Tem esse lance também. Então, aos poucos, tá sendo feita uma migração da base pra Kotlin. E tem um lance também que é menos integrado ao Kotlin do Android. Então, sempre que sai uma versão nova do Android... Por exemplo, a gente nem usa o Android Studio. A gente tem que usar o IntelliJ com o plugin do Bucky pra poder desenvolver. Então, começa a ficar um... Quase que um setup meio que, tipo, dedicado pra aquele problema, né? Mas, enfim, resolve os problemas. É aplicar pra todo mundo? Talvez não. Sabe, precisa de duas pessoas? Acho que não sei se nesse vale o esforço, né? Mas... Tá. E tem o Bazel, então. Uma outra vantagem que eu acabei esquecendo de colocar no slide, mas que é bem interessante também, é que tanto o Bucky quanto o Bazel, eles são agnósticos à linguagem. Então, eu consigo buildar praticamente qualquer coisa com esse Build Systems. Então, uma das coisas que é pensada, por exemplo, pelo time do Bazel, do Bucky, é que teoricamente, sei lá, um desenvolvedor back-end pode melhorar uma rule e ela vai ser aplicada pra qualquer desenvolvedor. Ah, sem ter que ter um ambiente específico, um desenvolvedor Android consegue buildar o app iOS. Enfim, ter essa navegabilidade dentro da estrutura de projetos. O Bazel, ele é utilizado pelo Dropbox, Google, Lyft, Spotify, Square e Uber em tudo menos Android. Só o Android hoje que ainda não executa com o Bazel. Se não me engano, a iOS está na transição do Bucky pro Bazel também. E qual que é a vantagem? Até por ser desenvolvido pelo Google, ele tem mais integração com o tool do Android. Então, tem muito mais coisa pronta. Inclusive, se vocês olharem, tem vários projetos open source do Google, que ele utiliza os dois Build Systems. Ele tem os arquivos Gradle, pra você poder, na sua casa, baixar e clonar. Mas, internamente, eles utilizam o Bazel. Então, é também uma coisa legal que dá pra você ver que ele consegue, dentro da mesma estrutura de projeto, conviver com duas formas diferentes de buildar. É engraçado. O suporte a Kotlin está muito mais maduro. Eu coloquei um asterisco por quê? Porque o suporte atual do Kotlin pro Bazel, ele foi escrito por um ex-funcionário da Google. Então, ele era do funcionário da Google. Aí, ele escreveu. Então, assim, é feito pela comunidade, digamos assim. Mas, tem uma iniciativa do Google dar o suporte oficial a Kotlin dentro do Bazel. E ele é bacana também que ele tem algumas rules que suportam algumas coisas. Por exemplo, o suporte a definências externas do Maven. Então, eu consigo definir uma dependência de uma forma parecida com o que a gente tem no Gradle. Quer ver? Pegando aqui esse projeto. Por exemplo, eu consigo pegar um projeto e definir. Assim, a notação não é exatamente igual. Mas, eu consigo vir aqui e colocar arroba Maven. E aí, ele sabe que essa dependência não é um módulo local. Que ele vai ter que na internet baixar o JAR e colocar aqui. Mas, enfim. Então, assim, ele já facilita algumas coisas. Ele tem evoluído mais do que o Bucky nesse sentido de integração com outras coisas. A estrutura também era muito parecida. Então, assim, se no Bucky a gente tinha um Bucky project no root. Aqui no Bazel a gente tem um arquivo chamado workspace. Que é como se fosse o build grade, o padrão que tem no projeto lá. E que, basicamente, você vai definir quais rules você está usando. Então, por exemplo, eu defini aqui que eu vou utilizar a API 29 no meu projeto com o video tool 2903. Aí, Kotlin, por exemplo. Aí, eu importo aqui também. E é interessante que até quando você importa essas rules. Quando a gente fala de determinístico. Ele sempre pede também um hash para saber se aquilo já foi baixado ou não. Então, quase tudo no Bazel e no Bucky funcionam na base de hashes determinísticos para funcionar. Então, por exemplo. Aqui eu tenho a regra para eu poder baixar arquivos do Mavencentral. Enfim. Tem algumas coisas aqui dependentes. Quais repositórios que eu quero ter. Então, enfim. Eu sei que não é trivial, mas funciona. Então, por exemplo. Aí, eu fiz o mesmo caso do Bucky. Então, eu budei um projeto. Esse primeiro projeto demorou pra caramba. 141 segundos. Porque ele teve que baixar todas as dependências. Então, foi do zero total. Total. É... Mas... Se... É... Aí... Isso aqui. Esse tempo aqui está incluindo a instalação no emulador. Então, tipo... Esses 6 segundos aqui. Praticamente, todo ele foi a comunicação do APK via ADB para mandar para o emulador. Então, assim. Acaba que ele agiliza várias coisas. Mas algumas coisas do tooling não tem muito o que fazer, né? Então... Mas, assim. É... A mesma task, né? Ele consegue cachear tudo isso aqui que ele já fez aqui em cima. Ele não vai ter que executar de novo. Ah... E aí, depois... Aí, eu fiz uma execução de novo. Sem o emulador. Aí, ele rodou aqui, ó. Em... 0,138 milissegundos. E aí, ele também tem as mesmas regras igual o... Igual o bug. Então, eu tenho o Android Binary. Que é quando eu quero construir um aplicativo. Aí, eu coloco o nome do app. O pacote. Onde está localizado o meu XML. E as dependências. Podem ser dependências Maven. Podem ser dependências de outros módulos. E tem uma coisa que... Que... Se no Gradle você tinha a penalidade. Quanto mais você modulariza. Mais lento fica. E mais memória ele consome. No Bucky e no Bazel. Eles têm a parada que... Quanto mais você componentiza. Mais coisa pode ser cacheada. Para não precisar ser buildada de novo. Então, assim. Apesar de não ser uma regra. Acaba que o build system. Te força. A cada vez mais. Criar módulos muito pequenininhos. Para compor o seu aplicativo. Então, é por isso que sei lá. Na Uber a gente tem. Centenas e várias centenas de módulos. São módulos muito pequenininhos. Às vezes tem tipo. Cinco classes. Mas aquilo foi buildado uma vez. Não precisa ser buildado de novo. E ele vai otimizando. Por exemplo. Quero criar uma biblioteca Kotlin. Por exemplo. Então, ele tem as regras ali ó. A KT Android Library. Que também é. Tranquilo de. Tranquilo de. De fazer. Tá. E qual que são os desafios. De se utilizar. O Basel. Então. A curva de aprendizado. É. Se você não acha. Tanta informação. Assim. Nossa. Eu quero começar do zero. Aí você pega lá. Aí tem um hello world. Na documentação. E depois disso. Isso. Não sei. Então. Você. Acaba que vai muito experimentando. Vai errando. É. Lidando com o erro. Entendendo os erros que dá. E. E. Vai ajustando. Para fazer funcionar. As features mais resistentes da plataforma. Então. Por exemplo. A data bind. Como é que eu vou integrar o data bind. No. No armão. Não sei. Na verdade. É. E. Um. O lance da comunidade material. Que isso. Tá começando. A crescer. Um pouco. É. A se fortalecer. Essa comunidade. Tutoriais. De. Enfim. Vídeos. E coisas do tipo. Para. Para. Aprendizado do. Basel Mas vale a pena? Aí é a pergunta Eu acho que Depende, né? Resposta Mas assim Acho que até uma certa Se você percebe que o time Está escalando e que, por exemplo O Build System está Minando a produtividade Enfim Num time, sei lá De 10 pessoas, 10 desenvolvedores Acho que talvez Possa começar a valer a pena Mas acho que em times muito menores que isso Você vai acabar adicionando um overhead De manter tudo isso, né? Porque como não é o padrão Provavelmente, eventualmente Vai quebrar alguma coisa e você vai ter que mexer Então Vai um pouco de prioridades Mas assim Para uma escala maior Todo esse tempo Que você ganha de produtividade Ele Ele vale a pena Tá E Alguns outros materiais também Geralmente eu encho de link Assim nas palestras Esse aqui eu achei dois Dois vídeos bem relevantes Então o primeiro É o Working with Alternative Build Systems É um funcionário da Uber Que dá essa palestra Inclusive é o criador do OKBuck Que ele fala sobre várias coisas Enfim Algumas coisas que eu falei na palestra Outras coisas mais específicas Ele trabalha dentro do time de plataforma Que a gente fala E tem um outro Que é um Deep Dive Bem bacana também Do Bazel Que é do engenheiro Do Lift O Lift Recentemente Esse mesmo cara Que deu a palestra Ele postou no Twitter Que Mais ou menos uns dois meses Eles tiraram totalmente O Gradle do projeto Então o projeto deles É Buck e Bazel 100% 100% total Assim Então ele Ele é uma pessoa Que tá mostrando Bastante a mão na massa Pra fazer isso funcionar Então É um vídeo bem É uma palestra bem detalhada Também Com vários detalhes De Vale aprofundamento Sobre Rules E Conceitos A própria estrutura Do Starlark Que é a linguagem Que a gente utiliza Bom É É isso Eu sei que é uma palestra Mega densa Mega densa Às vezes até Tipo Eu também tô Me familiarizando com isso Também Não tô há tanto tempo Trabalhando Mas tô explorando Tanto que Eu tô criando um repositório Ali O Android Build Que eu coloquei Em breve Porque ele não tá buildando Na hora que buildar Aí eu abro ele Open Source Então Tá em breve Mas Daqui a pouco Eu consigo Entender O que tá acontecendo ali E Se alguém tiver interesse Também A Uber Tá com vagas Aqui no Brasil Também Se alguém tiver interesse Uber.com Barra careers Vagas Para desenvolvedores Back-end Front-end Design E Produto E umas coisas assim É Acho que é isso Nossa Eu vi a cara Do design Nas pessoas Alguém 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 Entendeu Tudo Alguém Quer fazer Alguma Pergunta Eu acho muito Pouco provável No curto prazo Assim Sei lá Daqui A não ser que mudar Muito alguma coisa Mas A Google É tão grande Que ela investe Em várias coisas Então tem um time Da Google Mega investindo Em Gradle Tem um time Mega investindo Em Basel Assim como tem um Mega time investindo Em Android nativo Tem um mega time Investindo em Flutter Então assim É meio contraditório Mas eu não acho Que vai substituir Tão cedo Mais alguém Valeu gente